Hoje eu vou fazer mais um saque ao vivo com vocês aqui no canal pra gente ver se esse aplicativo paga na hora, se ele paga por agendamento ou se ele ainda está pagando. Então confere esse vídeo aqui comigo pra ver se você quer utilizar esse aplicativo pra começar a ganhar dinheiro com ele ainda hoje. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito prazer, eu me chamo Diego Alves. O meu objetivo com esse canal aqui é te ajudar a ganhar dinheiro com a internet, tá? Conseguiu uma renda extra aí no final do mês com sites, aplicativos, plataformas que realmente pagam pra você fazer algumas tarefas, tá? No caso de hoje aqui, essa plataforma que eu vou apresentar pra vocês, que eu vou fazer o saque ao vivo é um aplicativo, né? Que você vai ganhar dinheiro jogando, tá bom? Então é muito legal, bem bacana. Você consegue juntar moedas aí por cada minuto jogado dentro desse aplicativo aqui. Então vale muito a pena você dedicar o seu tempo. E hoje a gente vai tirar a prova real do seu aplicativo. Se ele paga por agendamento ou se ele ainda está pagando, tá bom? Então se você quer que eu continue trazendo vídeos aí com prova de pagamento pra vocês, com saque ao vivo, já vai deixando o seu likezão nesse vídeo aqui. Bora bater a meta de 800 likes nesse vídeo aqui. Quando vocês deixam muito like nos vídeos assim, vocês mostram pra mim que realmente tem muito interesse em continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Isso fortalece demais o canal, porque a gente consegue levar esse tipo de conteúdo pra mais pessoas que também precisam de uma renda extra, tá bom pessoal? Então o like de vocês é muito importante. E sem falar que isso me incentiva a continuar gravando mais e mais vídeos pra vocês. E lembrando que aqui tem dois vídeos por dia no canal. Então se você é novo, se você é nova, se você caiu aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Comenta aqui embaixo que você acabou de me conhecer, que eu vou te dar as boas-vindas aí nos comentários. E se é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, clica agora aqui no botão vermelho pra você se inscrever. Clica no sininho ao lado, ativa todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do meu canal. Porque aqui você vai aprender as melhores formas, as melhores estratégias, os melhores sites e aplicativos pra você realmente ganhar dinheiro na internet, tá bom? Então bora se inscrever aí, porque se a gente bater 50 mil inscritos no canal no mês de junho, eu vou fazer um super sorteio de Pix pra vocês lá no meu Instagram, tá? Mas tem que ser 50 mil no mês de junho, beleza? E agora pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão poder baixar o aplicativo. Eu já trouxe um vídeo desse aplicativo aqui no canal, foi esse vídeo aqui que está aqui no cardzinho aqui em cima. E hoje eu não vou explicar em detalhes como funciona, a gente vai fazer o saque ao vivo pra ver se eles realmente pagam, tá? Então esse é o foco desse vídeo aqui. E pra você poder baixar o aplicativo, você vai acessar os comentários fixados desse vídeo, que vai aparecer dessa forma pra você, ó. Fixado por Diego Alves, tá bom? Não é na descrição, é no comentário fixado. E aqui você vai ter duas opções. A opção 1 é o meu canal VIP do Telegram. Lá você vai poder encontrar o link desse vídeo e logo abaixo o link pra você baixar o aplicativo, sem falar em todas as dicas que eu entrego pra vocês lá no canal do Telegram, pra vocês ganharem ainda mais dinheiro na internet. E na opção 2 aqui, você vai clicar nesse linkzinho aqui, tá bom? E você vai ser direcionado aqui pro meu site. Dentro desse site você só vai fazer uma coisa, vai descer a tela até o finalzinho, beleza? E vai achar esse botão aqui, ó. Baixa o app, clique aqui. Lembrando que você baixando o aplicativo por esse botão, você vai receber 4 mil moedas como bônus inicial. E essas 4 mil moedas aqui vai fazer uma diferença enorme pra você realizar o seu primeiro saque, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o limite mínimo, que é bem baixinho e como vocês vão poder sacar o dinheiro aí em menos de um dia utilizando esse aplicativo. Então, bora lá pra tela do meu celular, que eu vou mostrar pra você como funciona esse aplicativo e a gente vai fazer o saque ao vivo juntos aí. Muito bem, pessoal. O aplicativo é esse que tá aparecendo na tela pra vocês. Vocês podem ver bem aqui em cima que eu tenho um total aí de 65.064 moedas, ok? Essas moedas aqui eu consegui jogando e também indicando, tá? Porque esse aplicativo aqui você pode convidar as pessoas e receber uma porcentagem de moedas também aí do pessoal que você indica. Mas já já eu mostro essa opção pra vocês, porque o foco aqui é te explicar como funciona e fazer o saque ao vivo, tá bom? Então você entrando aí no aplicativo, ele vai dar algumas sugestões de jogos pra você, tá? Você vai poder escolher algum jogo aqui pra baixar e começar a utilizar ele e ganhar moedas pra poder trocar por dinheiro. No caso aqui, ó, desse primeiro joguinho aqui, ó, que é o Coin Master, que é o do porquinho, você jogando aí cada minuto, você vai ganhar 111 moedas, tá? Então esse aplicativo aqui, no que tá mostrando pra mim, é o que mais dá moedas pra gente poder jogar. Aqui, o segundo aqui, né, que é esse de cartas, ele dá 90 moedas por minuto jogado. E esse terceiro aqui, o do Piratinha, dá 75 moedas por minuto jogado. Esses jogos aqui, frequentemente eles mudam, tá bom? Você vai utilizando aí, vai baixando, vai jogando e eles vão recomendando outros jogos pra vocês. Clicando aqui nos três pontinhos do lado da moeda, ele mostra pra você quais são os seus aplicativos, a sua carteira, as transferências que você já fez e a opção de convidar amigos, perfil e etc, tá? Não é muito importante lá, não, porque tudo que você precisa tá aqui na barra de baixo. E clicando aqui em convidar, você vai poder convidar os seus amigos e o sistema de indique e ganhe deles é muito legal. Além de você ganhar 25% de todas as moedas que o seu amigo ganhar, esse amigo seu que se cadastrar através da sua indicação também ganha 25% das moedas que você ganha, tá? Então, todo mundo ganha aqui quando indica pra alguém, tá? Não é só quem indica que vai ganhar. O indicado, né, a pessoa que foi indicada por alguém também vai ganhar aí através das suas moedas, né, da medida que você vai jogando. E aqui em transferências, pessoal, é onde a gente faz os saques. Vocês estão vendo aqui, ó, 0.75 centavos, né, é o limite mínimo de saque do aplicativo e você precisa apenas de 4.999 moedas. Da forma que eu ensinei pra vocês, baixando o aplicativo pelo link do comentário fixado, você já entra no aplicativo com 4.000 moedas. E fazendo uma conta bem rápida aqui, ó, se você baixar esse primeiro jogo aqui do Coin Master, você vai ganhar aí 111 moedas por minutos e apenas 9 minutos aí, acredito que você já tenha conseguido o restante das moedas e já vai poder solicitar o seu saque. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante é que se você já tiver instalado algum desses aplicativos aqui alguma vez no seu celular, você não vai receber essas moedas aqui, tá bom? Você precisa baixar pela primeira vez, você nunca deve ter jogado esse jogo aqui em qualquer outro aplicativo ou de qualquer outra forma pra você poder receber essas moedas, tá bom? E agora a gente vem aqui nas transferências que a gente vai poder solicitar o nosso saque, tá? Como eu falei, eu tenho 65.064 moedas e aqui eu consigo sacar R$12,50, tá bom? O limite máximo que você pode sacar aí por dia é de R$50,00, que equivale a 186.667 moedas, tá bom? E aí quando você vai atingindo aqui o limite das moedas pra poder fazer o saque, ele vai liberando, vai ficando vermelho, tá vendo? E quando você não tem o limite, ele fica cinzinho aqui, tá bom? Então como é que faz pra poder solicitar o saque? A gente vai solicitar aqui R$12,50, vou clicar aqui nessa opção, ele vai pedir pra fazer uma verificação facial, tá bom? Então você precisa fazer isso daí. Aqui ele pede pra ativar a câmera, ó, quando você clica na opção, vamos ativar aqui, vamos permitir. E aí você vai precisar colocar o seu rosto aqui dentro, ó. Vou colocar aqui, ó. Pede pra aproximar. Pronto. Acho que foi, ó. Tá carregando os dados encriptados aqui. Ele fala aqui que a verificação falhou, então vamos fazer novamente. Se falhar com você, você faz de novo aí. Pronto. Pronto. Pronto, pessoal. Agora deu certo, deu sucesso. Verificação facial concluída, você está verificado. Clique em OK. Volta aqui novamente, clica na opção pra poder fazer o saque. E agora ele vai pedir pra você colocar o seu e-mail do PayPal, tá bom? Você coloca o seu e-mail aqui. Coloca o seu e-mail do PayPal aí, clica em avançar. E agora ele vai pedir a sua senha. Clica em login. E pronto. Pagamento em andamento, né? Parece que eles não pagam na hora. Vocês podem ver ali que as moedas já foram debitadas. Ainda posso sacar mais R$2,50 aqui. E clicando aqui nas moedas, ele mostra pra gente aí que o pagamento está em andamento, tá, pessoal? Então, como eu falo pra vocês, a gente vai esperar aí pelo menos 24 horas, no máximo 7 dias úteis, pra ver se o aplicativo realmente ainda está pagando. E se ele não pagar, eu volto aqui e faço... Eu volto aqui e faço um novo vídeo mostrando pra vocês que não pagou. E se ele pagar também, eu volto com um novo vídeo mostrando pra vocês que pagou certinho. Mas esse aplicativo aqui, eu acho que vai pagar certinho, porque eu já vi várias provas de pagamento dele aí na internet. Então, pessoal, o aplicativo é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do aplicativo. Eu espero que vocês utilizem ele, tá bom? Já, já, né? Assim que sair a prova de pagamento dele aqui, assim que cair na minha conta do PayPal, eu volto e faço um novo vídeo pra vocês. Então, se você gostou do aplicativo, deixa o likezão. Bora bater a meta de like aí que eu coloquei no começo do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E agora eu vou deixar você com mais dois vídeos aqui, ó, pra você poder assistir de aplicativos que eu já recebi e que também pagam aí pra você fazer algumas tarefas, jogar. Vale muito a pena. Assiste esses dois vídeos aí. Use os aplicativos que eu tô recomendando nesses vídeos pra você ganhar ainda mais dinheiro através da internet, tá bom? E agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui! E aí